Deixa eu voltar com o Betinho Nascimento, agora ao vivo. Betinho Nascimento, 12h48. Betinho Nascimento, cadê Betinho? Cadê Beto? Cadê Beto? Cadê Betinho? Vala, Betinho. É contigo, Betinho. Acelera, Betinho. Vai, Betinho. Vai contigo, Betinho. Vai, Beto. É isso, Erli. A gente volta a falar sobre o caso do agente socioeducativo. Foi assassinado no último domingo, dia das mães, aqui na central de polícia. Uma situação diferente. Por quê? Nas redes sociais estão estampando a foto de um rapaz com um suspeito de ter cometido esse crime. E aí, ao meu lado, um pai, Sérgio Carlos, que está desesperado, inclusive já veio aqui na delegacia, conversou com o doutor João Paulo Amazonas, porque estão acusando o filho dele de ter cometido esse crime. Como é que foi essa situação? Seu filho, com essa foto exposta aí em portais, em Instagrams, e o senhor ficou desesperado, né? Desde sábado, o boato que sugere que ele tinha sido morto no Cristo. Só que quando eu liguei meu sobrinho, aí ele confirmou que ele estava lá. Eu já tinha tomado café na comunidade São Rafael. Aí foi lá e disse, não, ele está em casa. Aí a gente aliviou mais. Aí no outro dia, eu fui lá logo cedo, no domingo, ele estava em casa já às 10 horas da manhã. Ele estava em casa dormindo, que ele é deficiente auditivo. Mas ele tem uma moto vermelha. Mas a moto do pessoal que fizeram isso foi apreendida na hora. A moto é da mesma cor? É da mesma cor, mas foi apreendida. É outra moto. Os policiais foram lá, entraram e liberaram o meu filho, que viu que ele não tinha nada a ver com o caso. Só que a foto está rolando. Alguém tirou do perfil dele do Instagram e divulgou, está divulgando. Está no telefone de todo mundo aí da polícia. Aí o pessoal da família, do rapaz, eu vi no site aqui, nos comentários, eu até comentei hoje que o pessoal tivesse calma, que fosse tudo provado primeiro, para depois, eles estão ameaçando. Dizendo que a dor, as lágrimas que o pessoal deles vão chorar, a família do que mataram vão chorar também. Então, aí eu tenho medo do meu filho, ele está em casa. Eu passei por lá agora e mandei ele ficar em casa, para ele não estar dando de bobeira por aí, porque vai lá que alguém do meio aí mate ele, e aí? Enganado, e depois, no Brasil, só se fecha a porta depois de roubado, e aí? O seu filho domingo, ele estava em casa, estava em casa de 10 horas? A mãe dele é falecida. Aí eu passei por lá e ele estava dormindo, era quase 10 horas da manhã, ele estava dormindo ainda. que ele dorme, ele é surdo e mudo, ele não toma remédio, mas ele estava dormindo. Aí eu fui para a torre, mais em cima, na rua ali, conversar com meus amigos, eu morei muito tempo na torre. Todo mundo me conhece, e conhece ele também, que ele foi criado, nasceu e criado na torre, Cachelo Branco, como dá dali. Ele não tem nada que desabone a sua conduta, não. Ele é surdo e mudo, mas ele anda, mas faz qualquer coisa como qualquer pessoa. Normal, não estou dizendo que uma pessoa deficiente não possa fazer, como o Gustavo falou, que não faça crime, não cometa delitos, porque, assim, mas só que aqui na Paraíba, o índice de pessoas que faz isso é muito pouco. É mais fácil ele ser espancado, ser excluído da sociedade por causa da sua deficiência. Como é que ele tem recebido toda essa informação do que ele está sendo suspeito aí nesse caso? Ele está normal. Ele abriu a porta para os policiais ontem, todo mundo entrou, cheguei lá. A polícia esteve lá onde? A polícia? A polícia. Eu perguntei, vai levar ele para sentar? Não. Por quê? Aí, ponto, fica o pessoal ameaçando, aí ele veio com cuidado, porque botaram ele como principal e todo mundo dava com a foto dele, ele como principal, e ele mora aqui. Se esses pessoal que mataram esse rapaz aí, não sei por onde moro, também não conheço. Eu trabalho no estado, infelizmente, é a mesma categoria, eu só não trabalho na categoria que o rapaz trabalhava. Eu trabalho na reputação de pessoas, desenvolvimento humano. Mas é ligado a isso, todo o estado é ligado a isso aí. O filho do senhor trabalha? Como é que está a situação? Não, ele é beneficiado desde pequeno. Por conta da deficiência? Da deficiência, é. Aí ele não tem processo, não tem nada. Bom, nem meu, meus filhos têm. Agora, só isso aí. Eu estou defendendo ele porque eu boto a mão no fogo, boto o cabelo, boto a cabeça, boto tudo. Porque eu sei que eu conheço ele. Eu não tenho medo de vir aqui. Se fosse um cara que devesse, eu não viria aqui não. Está doido? Para me queimar também? Porque eu estou botando aqui a cara para todo mundo ver, sem preocupação nenhuma. Estou preocupado sim com a vida dele. Mas com a minha, é assim, eu tenho certeza que isso comigo não acontece nada não. Agora, como ele mora só, anda só, e ele só anda só. Ele não anda com ninguém em garupa em nada. Porque a gente orienta ele que ele não ande com ninguém em garupa. Principalmente pessoas que devem aí, com pessoas erradas. Seu Sérgio, muito obrigado. Boa sorte. É isso que a gente espera. E é complicado, né? Pegaram a foto do filho dele, jogaram aí nas redes sociais, sem ao menos esperar o trabalho investigativo, o trabalho da polícia, que é o procedimento correto. Inclusive, pessoas que presenciaram o crime, que podem até diferenciar o filho dele dos criminosos, é bom acionar a polícia. Diz que denúncia a 197 Polícia Civil Delegacia de Homicídios está à disposição. Pode fazer, pode ficar à vontade. Se eu tivesse um advogado aí, porque no momento, eu não estou sem um advogado que pudesse tomar essa causa e me ajudar, eu agradecer muito, porque a gente queria botar esse site na justiça, porque ele está com a foto do meu filho ainda no site, e a gente comentou que ele tirasse tudo, pediu, e está lá no site. Aí, Deus vai mostrar os criminosos e aí vai ser pior para eles, porque a gente vai ter algo mais para processar eles. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, apelo feito, a lei está aqui. Essa aqui é a ferramenta que eu já disse isso, que é de fato para o povo, aqui no povo da TV Tambaú. Volto contigo. Ô, Júlio César, pede para o Betinho pegar o contato desse pai aí, porque um advogado já se prontificou aqui a atender e escutar ele aí, viu? Depois eu digo até o crédito de quem foi, viu? Obrigado, o doutor que acabou de mandar mensagem para mim, tá? Ou seja, resumindo a história, a motocicleta é de um jovem que foi roubada, aí tirou a vida do agente socioeducativo aí, a motocicleta não tem nada a ver com a história, quer dizer, tem a ver porque foi participando, mas foi roubada, tem nada a ver o proprietário aí, viu? Tem nada a ver o proprietário aí, Betinho, pega o contato dele para a gente aqui, ó. Chegou a hora da gente falar de sorteio do Nordeste. E aí